Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando pra vocês, irmão, na área. Galera, é o seguinte, saiu um bugzinho top, fi, top, tá ligado? Pra vocês ganharem muita grana aí. Na verdade não saiu, saiu no canal secundário, bugzinho top, mano. Então vocês já precisam aproveitar. Eu vim aqui pra avisar vocês aí. Você está perdendo tempo, cara, vocês não estão me seguindo no meu canal secundário. Tá bom pra quem não tá entendendo aí, mano? Pra que canal secundário? Quer ganhar views lá? Quer ganhar dinheiro no outro canal também? Também, só que o prioridade não é isso. Você e Procter de falar, não, eu quero sim bombar o meu canal secundário, só que não é isso. Estamos passando por um momento que a Rockstar, ela já, ó, canais que já foram pro Beleléu. Foram um de 400 mil seguidores lá na gringa, foram outro de 100 mil, foi outro de 100 mil também. Mais uns dois, três canais levaram o strike por causa de glitch do GTA. E os caras parou, foi pra outro conteúdo. Então assim, ela tá em cima. Isso não é história da carochinha não, fi. Isso é verdade. Os gliteiros de verdade sabem que tá moiado. O tiozão noob levou um strike recentemente aí no canal. Então assim, a Rockstar, ela tá em cima. E eu não quero perder o meu canal. Tá quase 50 mil. Eu demorei três anos pra lutar, pra chegar no ponto que eu cheguei. Pra muitos pode ser pouco, mas pra mim é muito. Eu já me sinto um vitorioso, só que eu preciso zelar por isso. Então pra isso eu criei o canal secundário. Então eu postei um vídeo lá, segue lá. Então você precisa entender. Você tem que seguir o canal secundário. Pra você ficar ligado. Vai chegar uma hora que eu vou parar de notificar vocês aqui, vindo com esse vídeo aquizinho. Falando que saiu o vídeo no canal secundário. Vocês tem que começar a seguir lá. Então o primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do canal secundário Hermanos Gameplay. É onde eu vou postar uns bugs muito loucos lá. Sai um vídeo lá agora. Um bugzinho solo pra vocês ganharem aí. Um milhão e novecentos a cada três minutos aí. Na duplicação top. Sem seguir ninguém com mod mira diferente. Então corre lá, fi. Aproveita. Amanhã tem atualização do GTA V Online na quinta-feira. E pode ser que esse bug não funcione mais. Aí vai falar, irmão, traz um vídeo aí pra me ganhar dinheiro. Fih, eu trago as paradas. Todo mundo me segue, todo mundo tá seguindo as paradas. Então deixa o like aqui, desafio. Deixa o like aqui e deixa o like lá e fala, irmão. Deixei o like nos dois vídeos. No canal primário e no canal secundário. Então, ô filho, fala pra eles lá. O que que eles precisam fazer? Peraí, peraí, peraí. Vem aqui, ele tá jogando Fortnite, galera. Olha lá, ele não olha pra... Olha pro vídeo. Calma aí como? Mas já tá gravando. Hã? Mata esse carinha aí. É o Homem de Ferro? Caramba, mas você não vai avisar a galera aqui pra deixar o like lá? Vai morrer. Olha lá, ó. Agora você vai morrer e você vai vir aqui e falar. Aí. Agora fala pra galera lá. Vai lá. O que eles precisam é me seguir lá no canal secundário. E fazer mais o quê? E deixar o like e se inscrever. E ativar o sininho. Então vai lá jogar o seu Fortnite. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Segue o canal secundário lá, bicho. Deixa o like. Tamo junto.